Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a G. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como baixar e instalar o Microsoft Edge, a sua versão mais recente no seu PC ou no seu notebook. Além disso, vou estar ensinando como criar o ícone na área de trabalho, fixar no menu iniciar e também como está fixando na barra de tarefas do Windows. Então se você já gostou da dica, por favor, desça aqui embaixo, arrebenta no joinha e também se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Eu já estou aqui no site oficial da Microsoft para a gente fazer o download aqui do navegador. Escolha o navegador da web que coloca você em primeiro lugar. Então a gente vai clicar aqui para baixar o Microsoft Edge. Aqui vocês vão escolher de acordo com o seu sistema operacional. Temos aqui o Windows 7 2016, temos aqui o Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10 e Windows 11. Então vocês vão escolher de acordo com o seu sistema. Eu vou clicar aqui, Windows 10. O idioma vocês vão escolher de acordo com a preferência de vocês. Eu vou deixar em português, Brasil, como padrão aqui. E na sequência aceitar e baixar. O seu download será iniciado em breve. Ele já iniciou aqui, é bem rapidinho, o arquivo é leve. Vamos clicar aqui para executar. Executar. Ok. Então ele vai baixar aqui o Microsoft Edge. Eu já tenho o Microsoft Edge instalado. Então ele vai atualizar para a versão mais recente. Ok pessoal, aparece aqui download concluindo. Download concluído, agora ele começa instalando aqui o Microsoft Edge. Todo o procedimento é automático. Já está quase finalizando. Ok, assim que ele finaliza a instalação, ele já abre aqui automaticamente o navegador. Eu vou fechar e vou mostrar a vocês agora como fixar aqui no menu iniciar. Então vocês vão clicar aqui no menu iniciar. Vão procurar aqui pelo Microsoft Edge. Ok. Já localizei aqui. Vocês vão clicar com o botão direito do mouse em cima. E vão clicar aqui ó, fixar em iniciar. Então ele vai fixar aqui no menu iniciar do seu Windows. Agora para a gente criar um atalho, basta a gente pressionar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para a área de trabalho. Ele vai criar aqui um atalho na área de trabalho. E para a gente colocar aqui na barra de tarefas, a gente segura com o botão esquerdo do mouse e arrasta e coloca aqui na barra de tarefas. Tá bom? E você pode posicionar ó, segurando e arrastando com o botão esquerdo do mouse, aonde você acha melhor. Eu vou deixar aqui. Beleza pessoal? Então isso aí, mais uma dica compartilhada com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostou deixa o like, se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Nos encontramos até o próximo vídeo. E tchau pessoal!